Olá gente, vou mostrar nesse vídeo aqui como reproduzir os ritmos direto do pendrive, sem precisar passar para a memória do teclado SMZX500. Esse teclado você pode passar os ritmos para a memória, tem um vídeo mostrando como é que faz, mas esse vídeo é para mostrar como é que faz para tocar direto do pendrive. Como vocês sabem, o teclado da Cassio, depende do modelo, mas geralmente os teclados você tem que primeiro formatar o pendrive no teclado para ele criar aquela pasta Music Data. Então quando você liga o teclado ele está assim, você vem e aperta aqui, vai aqui em mídia, e aqui tem formate, aí é só clicar ali. Só um detalhe pessoal, essa questão da formatação, isso é só para pendrives zerado ou que você vai apagar, tem que ser antes de colocar os ritmos nele, porque se você formatar ele depois que os ritmos já estão no pendrive, ele vai apagar tudo, então formatar e apagar, ele vai formatar. Então você primeiro formate, depois coloca os ritmos. Se você já tem um pendrive já com os ritmos, então primeiro você salva esses ritmos em um computador, em algum lugar e depois você, depois que formatou, coloca eles dentro da pastinha Music Data. Às vezes a pessoa confunde e faz uma confusão, para não apagar tudo, então vamos lá, seguindo, agora ele vai formatar o teclado, quer dizer o pendrive, formatar o pendrive aqui. Aí chegando aqui no computador, essa pastinha quando formata ele cria essa pastinha, aí eu vou abrir ela aqui e eu vou lá nos meus arquivos e vou copiar os ritmos que eu tenho aqui e vou jogar dentro dessa pastinha Music Data. Vou colar aqui, aí passa tudo para cá e agora vamos voltar para o teclado. Então aqui, conectei o pendrive novamente e o teclado quando se liga ele está assim, né? Aí a gente vem aqui, em qualquer um desses ritmos você pode entrar, entrar nesse aqui e aí você vem aqui e vai para o lado para ir no pendrive. Aqui tem o User, que é o que está na memória dele, e aqui está a Média, então você vai em Média, que é o pendrive. Entrou aqui, já estão os ritmos aqui. Esses aqui são os ritmos do Amado Batista. Aí é só apertar aqui. Já está aí. Vamos lá para o outro. O pendrive, ele nada mais é do que uma memória externa, né? É uma... Tem a memória, o User é a memória que é do teclado, né? Que fica no teclado mesmo. E o pendrive, né? É um espaço que tem a mais. Então você pode rodar direto o pendrive que vai funcionar tranquilamente também. E aí